Oi, amores! O vídeo hoje é diferente, tá? Vai ser um videozinho bem rápido. Algumas amigas minhas, por conta desse coronavírus, né? Aí elas precisaram de máscara, foram nas farmácias e não encontraram. Aí eu acabei de ver ontem, né? Eu vi um vídeo de um rapaz fazendo máscara de lenço umedecido. Máscara com urgência, pra usar com urgência pra ir pro trabalho, no ônibus, né? Aí eu vi, aí eu mandei o vídeo pra elas e vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Esses lencinhos umedecidos mesmo, esse lenço umedecido pra criança, que a gente usa pra bebê, tá? Ó, esse, pega um lenço, ele estica bastante, né? Esse lenço, ó, pega um dele, aí dobra, tá? No meio, ó, dobra. Faz num cantinho limpinho, tá? Higienizado, de preferência em cima de uma toalhinha. Faz num lugar bem limpinho, tá? Só tô fazendo aqui pra vocês verem. Aí dobrou, né? Ó, tá dobrado. Nessa parte aqui que tá dobrada, aí você vai dar aqui, ó, nessa partinha aqui, tá? Aí você dobra, dá uma dobrinha de mais ou menos um dedo, ó. Um dedo, dois dedos, tá? Ó. Aí dobrou, pega a tesoura, a gente vai cortar agora como se fosse uma meia lua, tá? Assim, ó. Dobrou, né? Ó, tá dobradinho. Aí aqui você vai cortar nessa partezinha dobrada como se fosse uma meia lua aqui no centro, ó. Pronto, cortou, né? Ó. Aí a gente vai abrir pra vocês verem como fica, ó. Ficou assim desse jeito. Se vocês preferirem fazer duas pra ficar mais reforçado, melhor, tá? Pra ficar mais reforçado, ficar mais aqui. Mas assim é o suficiente, tá? Eu vou ver se eu consigo virar a câmera aqui pra vocês verem ela no rosto, tá? Tchau.